Olá você que está assistindo o canal Intervenção Imperial e também o canal Monarquia Livre, estamos ao vivo, nós vamos falar um pouquinho da nova proposta de imposto de renda, logicamente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes são ideários da direita, ou seja, um pensamento de livre mercado e sem o estado atrapalhando a vida da população brasileira, quanto menor o estado mais ele é barato e menos imposto ele cobra, então nós vamos mostrar aí a tabela do imposto de renda que está circulando sempre na vida do brasileiro que é a tabela natural do imposto que você pode ver aí que até 1903 reais e 98 centavos você tem a isenção, depois disso você tem aí uma situação muito delicada porque as pessoas vão ter que pagar imposto e o que ganha o trabalhador é tão mínimo que você pagando imposto realmente não sobra nada. Agora você veja aqui uma diferença muito grande da proposta do Bolsonaro para a proposta que está em vigência. Acima de 4.664,68 a pessoa paga 27,5% de imposto, ou seja, ela paga mais de um quarto de salário de imposto. Ao passo que a nova proposta de Bolsonaro, ninguém paga imposto até 4.770, 5 salários mínimos. Quando sobe o salário, sobe o teto da isenção. Agora no caso aqui do salário mínimo acima, mais de 5 salários mínimos, você tem 15% de imposto. Vamos fazer um cálculo assim muito rápido disso. Vou supor que a pessoa ganha 10 mil reais, ela vai pegar 10 mil reais menos 4.770 que vai dar 5.030 reais, 15% ela vai pagar 650 reais de imposto para quem ganha 10 mil reais. 650 reais para quem ganha 10 mil reais é pouco, né? Não é um valor que não é uma coisa absurda, né? Você vai ficar ainda com mais de 9 mil reais. Agora se for aqui a coisa complica. É muito dinheiro que a pessoa paga e aí as pessoas não consomem, porque gasta tudo imposto. Não só o imposto de renda na fonte, mas também o imposto que está embutido nas mercadorias. Nos Estados Unidos, só se paga 5% de imposto na fonte. Então, tende o Brasil a ter não 15% de alíquota, mas apenas 5. Mas só se continuar essa política de direita, essa política de diminuir os custos do Estado, para que a população não pague esses custos. E logicamente, tudo que o Estado faz é superfaturado, é desviado, é roubado. E você aí está pagando o luxo de criminosos, principalmente criminosos internacionais. Porque o governo comunista dá dinheiro para países comunistas. É o que acontecia com o MDB, o PSDB, o PT, o PSOL, tantos outros que eram partidos que estavam fazendo aí uma coligação para praticamente escravizar a população brasileira com impostos exageradamente altos e explorando realmente o povo para dar dinheiro para verdadeiras ditaduras. Então, quando você pega aí um governo do Bolsonaro, que é um governo voltado à direita, você vê uma diferença muito absurda. Se ele aprovar essa proposta aqui da tavela do imposto de renda, realmente nós teremos uma mudança radical no mercado de trabalho. Teremos uma mudança realmente muito significativa no crescimento do país. Está muito bom 15% acima de 5 salários. Eu acho que é extremamente justo, ao passo que a tabela que se apresenta no imposto de renda atualmente é totalmente injusto. Pensa num trabalhador que ganha mais de R$ 1.900, que ganha aí, por exemplo, R$ 3.700. Já está pagando 15% de imposto de renda. É um verdadeiro absurdo. A pessoa já não vive bem e ainda tem que pagar imposto. Agora, no caso de R$ 4.770, você tem aí uma vida bacana. Você pode alugar um lugar decente, você pode ter uma alimentação adequada, você pode ter também um lazer, você pode ter filhos, porque é possível você viver com R$ 4.770, porque o preço das coisas vai baratear. Porque se você diminui o imposto, logicamente as empresas diminuem os custos. E aí você vai pagar uma mercadoria mais barata e ganhando um salário muito menor. Aí você se aproxima de países desenvolvidos. É logicamente que a república que nós temos hoje limita demais a transformação da sociedade. Nós não vamos ter aquela transformação que você tanto sonha em ser um país desenvolvido. Isso só com monarquia parlamentarista. Você pode pegar aí o imposto de renda em monarquias parlamentaristas no mundo e você verá que são os menores impostos do mundo e os países mais desenvolvidos, com mais qualidade de vida, mais liberdade, mais paz social e uma continuação da evolução daquele país. Ao passo que repúblicas sempre têm crise, sempre têm briga de poder e aí as coisas mudam. Por exemplo, o Bolsonaro pode aprovar essa tabela aqui maravilhosa de R$ 4.770. Se entrar o PT, ele vai tirar o que o Bolsonaro fez. Simplesmente não vai mais existir essa tabela e volta para aquela outra ali que explora. Por quê? Porque o PT vai pegar o dinheiro ou outros partidos de esquerda vão pegar o dinheiro e vão enviar para países comunistas, como sempre fazem. Qualquer país socialista ou qualquer partido socialista faz a mesma coisa. tem dinheiro lá e eles mandam para outros países para continuar a exploração das pessoas. Não é para mandar para outro país para favorecer o povo. Não favorece o povo de país nenhum. Favorece eles próprios em manter uma estrutura que estrangula a população. Então veja pessoal como vai ser uma mudança muito grande ao apostar em administrações de direita. E numa monarquia parlamentarista você tem isso aí muito mais amplificado. Porque o monarca impede que os políticos façam leis que restringam o povo. Então os monarcas vão sempre proteger a população e impedir que mude regras constitucionais para reprimir o povo, para explorar o povo. Ao passo que na república não. Você fica com a sorte de ter um presidente que vai ser bom e depois você tem um presidente ruim. Ou seja, a coisa não muda. A coisa é sempre da mesma forma. Tragédia geral. Uma desgraça. Então está aí para vocês verem a nova proposta do Bolsonaro. R$ 4.770 Fica isento até R$ 4.770 Não paga imposto. A partir disso você vai pagando imposto a mais que esse valor. Realmente é algo muito justo. Por exemplo vamos dar um exemplo aqui também bem interessante. Vamos supor que você ganhe R$ 4.770 R$ 5.770 Vamos pegar aí R$ 5.770 e aqui é R$ 4.770 Você ganha R$ 1.000 a mais R$ 1.000 a mais do que o mínimo. Você vai pagar 15% em cima de R$ 1.000. R$ 5.770 menos R$ 4.770 dá R$ 1.000. 15% dá R$ 150 imposto. Então você vai pagar R$ 150 e vai ficar com o restante que sairia então R$ 5.620 e R$ 20 fica no seu bolso. Não é justo? Então sempre que tiver aí alguma coisa do governo Bolsonaro pense com carinho antes de criticar o governo pense com carinho antes de apoiar a Rede Globo antes de apoiar jornalistas antes de apoiar gente que quer destruir o governo porque se destruir o governo você vai continuar sendo explorado. Então vamos sempre apoiar o governo para que o governo possa fazer a mudança e lá na frente pensarmos em mudar o regime político para uma monarquia parlamentarista para nunca mais o povo ficar dependente das ações dos políticos tá certo? Um grande abraço e agradeço aí a sua participação e a sua atenção tchau 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 Tchau